A Polícia Militar efetuou a prisão de um homem apontado de ser um pistoleiro na região de Cachoeira de Pajeú, cidade do Vale do Jequitionha. Arma de fogo e munições foram apreendidas. Os detalhes dessa ocorrência com você, Fantônia. Ô, Saulo, essa é mais uma ação do novo sistema implantado pela Polícia Militar na Polícia Militar de Pedra Azul, com uma nova sistemática, uma nova equipe, uma nova metodologia de buscar os infratores e atender o anseio da população. A equipe comandada pelo Tenente Lomba identificou esse cidadão que é foragido da justiça, é tido como pistoleiro, pode ser o apelido dele, mas ele tinha um mandato de prisão em aberto e a Polícia Militar conseguiu apreender com ele um revólver, munição, toca ninja, chapéu. Então, há suspeita de que esse cidadão possa estar envolvido com crimes de homicídio na região e tinha não só a questão, esse termo pistoleiro é o apelido dele, mas agora a Polícia Civil vai com a prisão dele feita pela Polícia Militar, a equipe do Tenente Lomba, vai verificar se realmente ele faz uso a esse apelido ou se é apenas folclore, ele se vestia de uma forma característica como sendo uma pessoa ligada, não se sabe se para intimidar as pessoas, mas o fato é que esse cidadão já foi recolhido ao presídio da região e a Polícia de Pedra Azul, através das suas unidades, tem feito essas buscas de cidadãos infratores nessa região do Cariri, Saulo, que é muito conhecida por conta também dos crimes contra motoristas de veículos de carga, os caminhoneiros. Então, tem acontecido alguns crimes, a população de Visalegre também, onde esse cidadão já passou também, reclamava da presença dele, ostentava, portava a arma, mostrava a arma que estava armada. Então, aí está a resposta da polícia, que tira mais um infrator do meio da população. E agora vamos aguardar as investigações da Polícia Civil, da Delegacia Regional de Pedra Azul, para saber se esse cidadão que tinha o mandado de prisão, se ele está realmente envolvido com os crimes de homicídio que aconteceram recentemente na região. Saulo. Obrigado, Fábio, por enquanto, pelas suas informações.